Mestre do COD aqui galera e hoje desenhando pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje guris era pra mais um episódio aqui na série em busca dos dogs galera Pra quem não conhece essa série que eu tento pegar dogs, só que não é esse dogs aqui galera, é o dogs na cesta básica galera, que não depende da nossa habilidade e sim da nossa sorte gurisada Já estamos aí com os stricks, vant, cesta básica e vant de resposta, vamos criar uma classe aqui de, deixa eu ver, de escaragar hoje, vamos criar uma classe escaragar Vou colocar aqui o engenheiro né, pra nós conseguirmos mudar os nossos stricks e vamos embora, assim mesmo cara, deixa eu só botar o silenciador e o estoque, vamos assim Então vou dar um corte, vou procurar a partida e assim que achar eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurisada no mapa slums, cara, vamos ver que a gente consegue arrumar galera, vamos ver se vai ser hoje que a gente vai pegar esse dogs no carpeg Tá difícil galera, mas ao contrário da série lá do em busca do enxame, cara, tá vindo bastante coisa boa no carpeg Cara, impressionante Vamos lá véi, vamos lá ver que a gente consegue arrumar aqui Conexão tá no talo Vamos lá, vamos embora aqui Tá foda véi, adivinha esse dogs aí cara, vamos pegar o vagabundo que vai vir aqui ó Ai, nossa, me tocou granada e me matou, safado Começamos bem véi, o bom é, ó, começou a dar umas lagadinhas, o bom é começar morrendo Esses caras tão jogando de C4 hein Esses caras tão jogando de C4 hein, já morreu ali Vou dar a volta aqui, vai nascer vagabundo lá atrás? Não Vai nascer lá atrás, nossa mano Caralho, o cara apareceu bem na hora que eu virei pro lado Começamos bem aqui véi Ó o cara passou correndo ali Ele tá por aqui véi Acho que já mataram ele, ó o cara aqui, morreu, boa Vamos lá Matei mais um Tá atrás do Red Grit lá ó Morre de desgraça, matei Vai wavei pra galera, tem um cara lá atrás Não, velho Por que que ele tinha que nascer lá, cara? Ah, velho Vai, deixa eu encerrar, o cara tá aqui Ó tem dois Matei Vamos lá, comecei no ar agora Mais, mais fácil Falta um kill Falta um kill Matei moleque Já pegamos o primeiro Vamos vazar daqui Porque eu quero soltar ele Esse cara não quer morrer, velho Matei Vamos lá Solta o EV pra galera Solta o carpec de lá Atrás E vamos lá Dão assistência pro tio mestre aí, véi Primeiro carpec de 11 barra 3 Eu tô ficando sem munição Tá dando umas lagadas Não sei se dá pra vocês verem Ó o cara nasceu aqui, maluco Fudeu Fudeu, fudeu Tem oito balas só Fudeu, fudeu, fudeu O que que veio AGR, mano? Me salva, amiguinho Me salva, amiguinho Nossa, loadstar, moleque Que loucura, cara A gente tá com sorte, véi Eu não vou soltar o loadstar agora Vou soltar depois Eu preciso de munição, cara Vou pegar essa arma dele aqui M27, tá com o estoque? Boa, tá com o estoque Boa, moleque Com o estoque e com o coronha frontal ainda Ó o cara lá Matei Vai, vamos pegar o outro já Vamos pegar o outro já Mata Boa, boa, boa Vamos soltar aqui Que beleza, véi Loadstar, cara Muita sorte, mano A gente tá com muita sorte Em busca dos dogs, cara Ao contrário do que era Em busca do enxame A gente tá com sorte, véi Impressionante Vamos ver o que vai vir agora Só falta vir o enxame agora Ou dogs, cara Sentinela Vissat orbital, moleque Eu tô com muita sorte, cara Não Não, não é possível, mano O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo? Ai Foge daqui Foge daqui Vamos esperar meus amiguinhos me salvar O que que fucking está acontecendo? Agora eu morri, cara Mas Tamo com sorte pra caralho, mano Vissat E loadstar, cara Quem diria, velho? Quem diria que ia vir uma coisa dessas Numa partida só, moleque Vamos pegar mais um agora, cara A gente tem que pegar mais um aqui Rapidão E depois soltar a loadstar Eu quero soltar a loadstar nesses caras, velho Ó o cara aqui Meu Deus Me salva, time Me salva, time Não, time Salva eu, velho Vamos lá 17 barra 5 Eu falei, galera Começar mal é a melhor coisa Que pode acontecer com nós, cara Cê é louco, velho Vissat loadstar, velho Nunca aconteceu isso Em busca do enxame, cara A gente tá com sorte Isso mostra que a gente tá perto Do fim dessa série Morri Vamos lá Se eu morrer mais uma vez Sem pegar o carpack Eu vou soltar a loadstar logo Vamos arregaçar tudo Porque já veio duas coisas boas Se vir uma terceira Aí eu vou gozar, velho Ai, ai Tem um cara aqui Não tinha Tem um cara aqui Aí eu vou gozei, rapaz O cara lá Matei Morri mais uma Vamos lá, galera Loadstar Soltaram aí o bagulho De resposta Vamos soltar o loadstar Antes que o cara Acaba pegando o Vissat Cê é maluco Solta tudo Vamos matar geral Aqui, ó Matei mais um Olha o cara Entrando na casinha Deixa eu matar ele Matei Olha o cara aqui Já foi pro saco Vamos lá Vamos matar tudo Jesus Vamos matar tudo Jesus Matou o cara ali, velho Mata o cara ali, não Cadê os caras, mano? Cadê os caras, velho? Olha o cara aqui Morreu Cadê os caras? Pegaram? Ah, o cara me matou lá O safado Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Carai, velho Não tô sabendo usar o loadstar, cara Mas os caras Não sei onde é que eles estão, velho Vai, mata, mata rápido Boa, levei dois Vou nascer aqui agora Ah, acabou O que aconteceu? Ficou branco? Voltei, voltei Em 7 barra 8 Bom, galera A gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabem Deixa aquele like E favorito pra ajudar A ligação do vídeo e do canal E me deixa um comentário Deixar um desse vídeo E desse episódio Que foi muito foda, cara Veio só coisa boa, velho E a final kill é nossa Ainda pra fechar com chave de ouro, meu parceiro Muito boa, galera Era isso, galera Vou me despedindo por aqui, então Fiquem aí com a minha Final kill Olha só Se liga Tomou na bundinha Então era isso, gurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui 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 Fui